Por sobre as nuvens com glória e poder, Cristo no céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. E os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará para sua noiva arrematar. E naquele dia então se lamentarão os que aqui ficaram. E na multidão dos escolhidos eu estarei. Com toda certeza e a Jesus o meu rei. Fácil, ó fácil, o verei. E os seus anjos ele enviará para os eleitos então reunir. Seus escolhidos então soará a trombeta e eu vou subir. Ele voltará para sua noiva arrematar. E naquele dia então se lamentarão os que aqui ficaram. E na multidão dos escolhidos eu estarei. Com toda certeza e a multidão dos escolhidos. Com toda certeza e a Jesus o meu rei. Fácil, ó fácil, o verei. E na multidão dos escolhidos. Ele voltará pra sua noiva arrematar. E naquele dia então se lamentarão os que aqui ficaram. E na multidão dos escolhidos eu estarei Com toda certeza e a Jesus o meu rei Face a face o verei Face a face o verei